Música Estão abertas as inscrições para o Sinova UFSC Startup Mentoring para equipes do segundo semestre de 2023. O objetivo do programa é transformar ideias ou negócios em fase inicial em modelos de negócios inovadores e sustentáveis. Estamos aqui com Sergiana Alves, que é membro da equipe organizadora do Sinova para nos contar um pouquinho mais sobre esse Mentoring. Sergiana, quais pessoas que podem se inscrever no Mentoring? Bom, o Mentoring para equipes é destinado para todo mundo da sociedade e a comunidade externa na UFSC. Então podem se inscrever professores, alunos, mestrandos, doutorandos, todo mundo que tem interesse e tem uma ideia inovadora aí na cabeça que queira desenvolver dentro do programa. Então ele é aberto basicamente para todo mundo. Sergiana, nos conta um pouquinho mais sobre o programa, a metodologia e a duração também. Certo. O Mentoring é um programa que dura 15 semanas, né? E durante essas semanas é um programa totalmente experimental. Então quem participa realmente vai colocar tudo o que aprende na prática, desde diagnóstico, ideação, palitação, modelagem de negócio, conquista de clientes, MVP e pitch. Então todas essas temáticas são trabalhadas e são colocadas à mesa e as equipes realmente colocam a mão na massa mesmo e conseguem desenvolver as soluções que elas escreveram no programa. Agora nos explica um pouco mais sobre a inscrição, por onde que pode ser feito, quais são os pré-requisitos e quantas ideias que vão ser selecionadas. Perfeito. As inscrições elas são feitas por um formulário online, né? Que está no site da Sinova. Nós temos um edital também, que é interessante ler as regras do edital para entender um pouquinho mais sobre o programa em si, a metodologia, né? Então a gente vai selecionar ideias de todos os campos da UFSC. Então a gente tem algumas vagas destinadas para todos os campos. E aí a gente tem também os critérios de avaliação, que vão desde a formação de equipe, a viabilidade do negócio, como essa solução é vista pelo mercado. E uma banca avaliadora vai estar avaliando essas ideias para entrarem no programa. Então a gente tem um limite de vagas, que são 18 equipes que podem somente participar. Então quanto mais rápido você se inscrever, você vai ser avaliado e vai possivelmente aí poder entrar no programa. E sobre a etapa final, como que vai funcionar? Tem premiação? Tem os ganhadores? Isso. O Mentor é uma parceria do departamento com algumas instituições aqui do Ecossistema de Inovação de Florianópolis. E no final, a gente juntamente com esses atores, a gente oferece uma premiação. Então a gente tem medalha, tem mentoria, tem troféu. A gente realmente faz uma festa bem bonita presencialmente aqui em Floripa. A gente dá todo esse suporte para as equipes estarem aqui no final do programa. Então a gente tem premiação, a gente atua com as mentorias também dentro do programa. Então realmente é um programa que a gente consegue unir todo mundo e transformar cada vez mais o Ecossistema mais forte aqui. Perfeito. Muito obrigada, Sergiana. Lembrando que as inscrições vão até dia 20 de agosto. Lara Schweitzer para a TV UFSC. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho